Olá, eu sou Silvia Moresco da Patchwork Home e hoje venho aqui te tirar uma grande dúvida, como fazer acabamento com o viés. Então, eu já estou aqui com a minha peça pronta pra ser colocado o viés. Existe uma sequência. Como eu gosto de fazer o acabamento do viés à mão, então, eu costuro primeiro do lado direito da peça, o viés, e viro pra costurar o acabamento à mão. Então, eu deixo esse pedaço aqui todo aberto pra facilitar depois a finalização do meu viés. Eu vou começar a costurar. Eu vou colocar aqui borda com borda, borda do viés bem na bordinha do tecido. Tem que ficar bem alinhadinho. Eu posso dar uma puxadinha também no meu viés pra deixar ele mais justinho, só não puxe muito. Chegando aqui no final, eu vou deixar aberto. Eu não vou costurar até o final aqui, passando. Eu vou deixar um meio centímetro aberto. Então, eu já coloquei o meu dedo ali, ó. Eu vou costurar até ali, ok? Tiro da máquina, viro o meu trabalho ao contrário. Viro ao contrário, tiro totalmente da máquina. Não precisa arrebentar a linha. Eu vou fazer essa jogada aqui, ó. Vou jogar o meu trabalho pra cima, o viés, perdão, pra cima. Observa que formou uma diagonal aqui. Esse trabalho tem que ficar alinhado com o viés. Não pode ficar torto assim, ó. Tá vendo que ficou torto ali? Ó, não pode ficar torto assim. E nem pode ficar torto assim, ó. Ele mais pra lá do tecido. Tem que ficar certinho aqui, ó. Segura firme. A diagonal tem que ficar na pontinha do trabalho. Então, essa parte reta, ok? Fiz isso, eu puxo de volta pra cá. Ó, aí tem que ser a combinação. Esses dois aqui tem que tá reto. Tá vendo aqui os dois? Retinho. Esse aqui tem que tá reto na borda do trabalho e esse aqui reto na borda do trabalho. Tudo certo, volto pra máquina. Coloco de novo o pé de máquina e aí eu começo a costurar desde o início. Aí, eu vou indo até o final. Eu vou fazer essa costura nas quatro partes do trabalho e volto pra te mostrar o arremate final. Bom, já fiz a costura dos quatro cantos do meu trabalho. Agora, eu tiro da máquina a uma distância, ó, eu deixei aberto aqui, certo? Eu deixei aberto, eu deixei aberto aqui, vinte centímetros mais ou menos, um pouco mais, tá? Que é pra nós ter um espaço pra poder fazer essa jogada final. Agora, eu vou prender com o alfinete só pra fixar. E aí, eu vou puxar essa parte aqui, que vem de lá de cima, ó, vou dar uma esticada, tá? Eu tenho que usar o próprio viés, eu pego a ponta dele, abro e coloco aqui em cima. A partir da borda do viés de baixo, ok? Eu vou esticar esse aqui, ó, até uso a mão aqui pelo outro lado pra dar uma esticadinha bem firme. E vou cortar esse viés que tá sobrando bem na margem daquela medida ali, ó. Ok? Então, essa aqui serviu de gabarito, tá? É o viés aberto, então, vai ficar uma sobreposição. A sobreposição é o tamanho do viés aberto, a sobra do mesmo tamanho embaixo e o mesmo tamanho em cima, ok? Feito isso, eu abro essa parte aqui, direito olhando pra mim, ó, direito do trabalho. Abro ele, posiciono melhor o meu trabalho aqui em cima da mesa. Essa outra parte aqui, eu vou abrir também, direito, eu vou colocar direito com direito. Ó, virei, tem que cuidar a posição, ó, direito aqui olhando pra mim. O viés aqui, eu abro ele e coloco direito olhando pro direito. Se eu não tenho essa habilidade de fazer a costura direto, eu coloco um alfinete aqui, eu coloco outro aqui, eu pego uma régua e risco uma diagonal dessa ponta até a outra aqui, ó. Porque aqui embaixo, eu tenho o meu viés, então, eu tenho que costurar só até aqui, certo? Ó, alinhadinho, eu vou colocar ali na máquina. Puxo um pouco mais pra cá. E passo uma costura em cima desse meu risco. Esse meu risco é imaginário, mas você fez ele com caneta ou lápis, ok? Tiro da máquina. Corto o excesso, mais ou menos um centímetro. Abro, pode ir no ferro agora, ó, e passo a ferro pra abrir. E posiciono de novo o viés na posição que ele estava. Agora, esticadinho. Ó, ele tá perfeito no tamanho exato da minha colcha. Agora, eu vou finalizar a costura... Do ponto aonde eu parei. Essa costura está sendo feita pelo lado direito do trabalho, porque é um acabamento que eu vou fazer à mão pelo lado avesso do trabalho. Então, a sequência é direito eu costuro à máquina e avesso eu costuro à mão. Se você vai fazer esse acabamento à máquina e à máquina, você tem que costurar ele pelo lado avesso do trabalho, à máquina, e costura pelo lado direito à máquina novamente. Mas eu não gosto desse acabamento, porque eu não acho que fica bonito e perfeito. Esse que eu estou fazendo é o meu preferido. Ok? Então, terminado a costura da parte da frente, eu vou te ensinar a costurar à mão o avesso. Eu entro aqui por trás pra esconder o nozinho e saio bem em cima na dobrinha do tecido, certo? Dobro ele aqui pra trás, cobrindo a costura anterior. Então, aonde saiu a minha linha, eu vou entrar com o próximo pontinho no tecido de baixo. Bem pequenininho. Aonde saiu a minha linha, eu vou entrar no tecido de cima. Bem pequenininho também. E assim, eu vou fazendo uma sequência. Se você puxar, ó, a linha saiu aqui. Se você puxar pra frente, vai aparecer a costura. Não vai ficar invisível. Ele tem que ser bem aqui, ó. Bem na frente. Ok? Eu vou fazer isso, então, até aqui, porque eu tenho que fazer a minha dobrinha ali. E aí, eu vou andando com a agulha por essa dobrinha do tecido. Fio de preguiçosa não é muito bom, porque dá nó. Ok? Costurei até chegar a costura ali da costura anterior, certo? Eu dou uma viradinha no trabalho. Acerto ele aqui primeiro. E aí, eu verifico se deu certo ali, ó. A pontinha tem que ficar bem apertadinha, ó. Bem apertadinho pra dentro aqui. E esse biquinho tem que bater na margem anterior. Tem que formar um Vzinho perfeito. Não pode ficar mais pra cima, nem mais pra baixo. Aí, eu faço um pontinho aqui. E desço esse pontinho ali, ó. E continuo. Bem delicado o acabamento no canto. Não pode aparecer. Ó. E assim, eu faço toda a volta do meu trabalho. Olha só. E está pronta a costura invisível. Então, espero ter resolvido a sua dificuldade em fazer acabamento com viés. Me dê mais dicas. Qual a sua dificuldade? Me ajude a elaborar mais vídeos pequenos igual a este. Me diga qual a sua dificuldade na costura criativa e no patchwork. Um grande abraço e até a próxima dica. Um grande abraço e até a próxima. Aaaaaaah!